Olá pessoal, estou aqui de volta para fazer mais um tutorial, me desculpa aí pela demora de publicar mais tutoriais, é porque eu estou trabalhando, mas está meio difícil de fazer mais tutoriais aqui, desculpa, mas obrigado aí pelos comentários e os pedidos aí, vamos fazer aqui uma pintura, fazer a imagem virar uma pintura aguache, aquela pintura dedo, arquivo, abrir, ou ctrl o, localiza a imagem, abrir, pronto, depois que abrir a imagem, vai, vamos fazer o que com ela, vamos triplicar ela, ctrl j 3 vezes, 3 vezes, pode ver que vai criar 3 camadas aqui, mais 3 camadas diante do plano de fundo, agora nós vamos fazer o que, vamos selecionar, não, vamos tirar a visualização dessas duas primeiras camadas, deixar só o plano de fundo e a que está em cima do plano de fundo, agora nós vamos selecionar essa camada 1, vamos em filtro, acabamento, afresco, depois que selecionou o afresco, vai colocar, tamanho do pincel 4, detalhe do pincel 4 e textura 2, clica em ok, depois que tiver aplicado o afresco, você vai em definir o modo, coloca em clarear, não clarear, não, luminosidade, aí agora vai voltar a visualização dessa camada 1, copia e vai selecionar ela, aí vai em filtro, artístico e vai em pincel a seco, depois que tiver escolhido do pincel a seco, você deixa o tamanho do pincel 10, detalhe do pincel 10 e textura 3, clica em ok, pronto, já fez isso, agora vem no modo e coloca clarear, colocou clarear, agora vai voltar a visibilidade da camada 1, copia 2, clica em cima dela, seleciona ela, vai em filtro, ruído, mediana, seleciona, pronto, agora bota raio, bota 12, clica em ok, tudo isso, vai em, vai aqui no modo e coloca luz suave, clica, pronto, agora já está feito aqui, o nosso, terminou o nosso tutorial aqui, pode ver que vai ficar, agora vamos ver a diferença aqui, ela normal e ela depois do nosso processo todo, aí ó, pronto, ficou igual a pintura, aquelas pinturas de quadro, valeu, esse aqui é mais um tutorial e muito obrigado por ter visitado o blog, até a próxima.